Então depois de muito tempo que vocês já assistiram The Way Ninguém mais lembra que assistiu essa série A gente veio falar dela O Pirula é o Rubim Barkello dos vídeos de ciência Nós somos o Pirula dos vídeos de série Pirula que na verdade vem do finlandês Que quer dizer em diabrado Então o engraçado Engraçado não, porque eu não ri dessa parte Mas... O que que tá acontecendo? Gravar vídeo? Gravar Olá, estou mando iniciado, tudo bom com vocês? Tudo bem Hoje a gente vai falar de The Way Tavam comemorando que a série foi renovada pra segunda temporada Eu acho que tava rolando uns boatos aí De que a série não seria renovada Mas os fãs fizeram pressão na Netflix E ela resolveu renovar Por algum motivo que a gente não sabe Pelo menos mais um episódio pra explicar pra gente, né? A série realmente traz muitos mistérios Muitas pontas soltas Muitas coisas que não foram respondidas Que eu acho que eles não vão responder A série tem uma infinidade de defeitos Essa é a verdade Mas por algum motivo que eu não sei explicar Eu gostei dessa série Ao contrário dela, eu não gostei dessa série E esse vai ser um vídeo que a gente provavelmente vai debater bastante sobre isso Espero que a gente encontre pessoas que estão assistindo a gente Que também tenham essa divergência de pensamento E ajudem a gente a continuar os debates aí nos comentários Mas antes de começar a falar do que a gente achou da série Vamos falar da série em si Pra quem ainda não assistiu, pretende assistir Entrou nesse vídeo pra saber o que se trata Pra ver se vale a pena dar uma chance pra série Então a série trata de... A gente não sabe E acontecem várias coisas que a gente não tem a menor ideia E aí eles colocam vários mistérios que eles não explicam E termina de um jeito que ninguém entendeu nada Que é isso? E é desse jeito, é mesmo, e é? Porque é mesmo The Way trata-se de experiências de quase-morte Experiências? O que você falou? Experiências Ah, então tá O que você fez? Não sei Mano Tem demência? E ela mistura Crenças Consciência Não seria religião, mas o espiritual Consciência Essa é a base da série E nisso a gente vai ver a história de uma mulher Que passou por uma experiência de quase-morte Quando ela passa pela experiência de quase-morte pela primeira vez Ela fica cega E em um determinado momento Ela some por quanto tempo? Muito tempo Ela reaparece depois de vários anos que ela tava desaparecida E não está mais cega E daí começa a trama de toda a série A série, ela tem uma linha de tempo Em que ela vai voltando, explicando essa história dela É ela contando essa história Começa a contar essa história pra algumas pessoas A série gira em torno desses flashbacks Do que aconteceu com ela E o que está acontecendo nesse momento E o que vai acontecer Ela tem essa linha de tempo meio bagunçada Não precisava ter sido desse jeito a série É o que eu disse É uma série com infinitos defeitos, na minha opinião Mas que por algum motivo eu gostei dela Eu assisti essa série muito rápido Mas não é uma série que eu tenho coragem de recomendar pros outros Assim, na verdade eu falo Se você está deu oi Mas sem grandes expectativas Quando eu comecei a assistir ela Eu não sabia nada sobre o que se tratava a série E comecei a assistir sem expectativa nenhuma mesmo E acabou me incomodando vários pontos Que eu acho melhor deixar pra falar um pouquinho depois É, a gente vai falar E... Ou não, vamos falar agora logo É, vamos falar agora, acabou Já que a gente introduziu a série pra vocês Vamos falar um pouquinho do que a gente achou da série Provavelmente vai ter spoiler Então se você não assistiu The Way Só com essa introduçãozinha que a gente fez Já dá pra você ter uma ideia do que se trata mais ou menos Do que esperar dessa série Então corre lá, assiste E depois vem terminar de assistir o vídeo aqui Spoiler alert Vai começar a sessão de spoilers Então só quem assistiu, fique aí, por favor Eu descobri com a Utopia que às vezes recebeu algum spoiler É um incentivo pra você assistir a série Porque a série não é só sobre aquele ponto em si Mas é sobre o que acontece pra levar a tudo isso Mas enfim, se você se incomoda muito com spoiler Fica aí o que fala Eu acho que é importante falar sobre The Way Que quem produziu essa série são iniciantes São pessoas que já tinham feito alguns filmes Sempre nesse tema de misturando o espiritual com o científico Mas foram filmes que são filmes diferentes E não é um filme pra grandes públicos Não é blockbuster E a atriz principal, a O.A., ela é roteirista da série também Junto com outros colegas dela que sempre fazem esse tipo de história contada Eu gostei da série provavelmente por causa do tema de experiência de quase-morte Eu não sei porque que eu acho isso muito interessante também Não conheço, nunca estudei isso Nunca li nada a respeito disso Mas eu acho interessante ver coisas a respeito disso Como a gente já falou no começo do vídeo Ou não, talvez ele corte essa parte Mas a série, ela traiu Muitos mistérios Muitos, incansáveis mistérios Muitos, muita coisa Muita ponta ficou solta Não é um Hancliffe É assim que fala? Han-Hancliffe-er Hancliffe-er? Não Esse é o tal do mula Um gancho Mas são infinitos ganchos Sabe, infinitas coisas que ficaram sem resposta É o que eu falo Como criticar isso Sendo que Lost foi o boom da série E o final das primeiras temporadas de Lost Deixou um gancho enorme Assim, que nem The Way Eles finalmente abrem a escotilha E você sem saber What the fuck is it? Sabe? É, você tava pensando em outras coisas As árvores sendo derrubadas Um monstro de fumaça E nada tem outro mistério Que eles introduzem ali É, as outras pessoas Que eles já sabiam Tinha alguém habitando a ilha Que eles já tinham achado aquele avião Curso polar Que parece na primeira temporada Até o clima Que é muito engraçado É Estamos falando de Lost agora Mas até isso virava um mistério em Lost Sabe? E por que as pessoas estão reclamando tanto de The Way? Não tô entendendo Não, mas Lost tem uma diferença Que são os personagens, velho Eu particularmente odiei a protagonista de The Way Não sei porquê Aquela carinha dela A história dela não me atraiu Querendo ou não Ela é uma das únicas personagens Assim Porque os outros a gente conhece bem pouco Então ela é a principalzona mesmo Sabe? Protagonista mesmo E ela não me atrai nem um pouco No Lost Eles Cada episódio Era flashback de um personagem diferente O diferencial foi esse De trazer personagens interessantes Que foi o que The Way não me trouxe, velho E até a interpretação Que a minha amiga tava falando Ela odiou The Way também Ela falou Odiei essa série Eu falei pra ela que eu gostei Mas não sei porque ela falou Eu entendo esse seu sentimento A interpretação do cara Que faz as experiências com ela Foi muito boa Ele é um dos melhores atores Um dos melhores personagens da série Coisa que não deveria ser assim Porque a Way é a principal Ela deveria ter Pra puxar a atenção pra ela É, exatamente Não poderia ter deixado roubar assim A atenção dele Eu não tenho como muito defender essa série Porque o que eu falei Eu não sei porque que eu gostei Não consigo falar motivos O pessoal pediu bastante pra gente gravar vídeo Sobre The Way E provavelmente eles pediram porque gostaram Hum, é mesmo E você que gostou Deixa os motivos aí Que você gostou aí embaixo Pra eu descobrir também Ah, tem uma coisa que eu também gostei muito Talvez seja porque ela é da Netflix Que é o ritmo completamente diferente Que a série tem O primeiro episódio Parecia um filme Eu comecei a assistir aquilo lá Não tava entendendo Porque passa pelo menos uns 40 minutos Até vir a abertura da série É muito estranho isso Eu reparei porque eu achei muito estranho isso E isso é muito legal Porque vem a Netflix de novo Dando um tapa na cara da sociedade Mostrando que existem formatos diferentes Que podem ser lançados E que as pessoas vão gostar também, sabe? Até a duração dos episódios Tem alguns que duram 50 minutos Não sei se eu tô falando besteira Mas eu tive esse sentimento Tem alguns que duram 40 minutos Tem alguns que duram 50 Tem alguns que duram meia hora Tem durações diferentes dos episódios também Deixa eu reclamar mais um pouquinho dela A narrativa da série me incomodou demais Eu quase parei de assistir ela Por causa da narrativa Não fez sentido nenhum Ela chamar 5 pessoas Que ficaram ouvindo durante vários dias Ela contando uma história Não causou interesse nenhum Não, isso daí são coisas inviáveis Que tem na série Eu fiquei assistindo a série E eu pensava What the fuck? Por que que essas pessoas estão ouvindo ela? Não faz o menor sentido isso 5 pessoas completamente diferentes De círculos completamente diferentes Que não se gostavam Que não se gostavam De idades diferentes Toda noite ela sentava o Eduardo E eu ficava ouvindo E que ficou viral Uma mulher que apareceu Todo mundo fala Todo mundo fala E eu não posso comentar nada Tinha todos os sinais pra ser louca Quando ela começou a contar realmente A experiência dela lá dentro Daquele cárcere que ela ficou Beleza, tudo bem Se ela começasse com essa história Eu também ia querer saber da história dela Mas tipo, sei lá Ela tinha uma hora por dia Pra contar essa história E ela começou realmente do zero De quando ela era pequenininha Quatro dias Uma semana Ela contando a história Desde quando ela era pequenininha Pra as pessoas E as pessoas continuavam indo lá Pra escutar ela Tipo, ela é a melhor contadora de histórias Do mundo inteiro Eu acho uma explicação pra isso Que pode ser ou não pode ser Porque assim, ela fala o tempo todo Na série Ah, eu sou um anjo Talvez ela seja um anjo E talvez ela tenha Essa atração natural das pessoas Sabe? Não sei Mas mesmo assim é absurdo Poderia ter sido entregue De outro jeito a história Ou completamente Poderia ter sido contado Numa linha cronológica mesmo Ia ficar muito mais interessante Ela é presa lá A gente na tensão O que vai acontecer com ela E mesmo assim Mais pra frente Poderia rolar uns flashbacks De coisas que aconteceram Que não mostram nessa linha cronológica Coisas a mais assim Porque flashbacks são interessantes Mas não precisava ter sido A história ter sido contada Através de flashbacks Os mistérios me prenderam um pouco Tipo assim Eu quero saber o que tá acontecendo Acho que esse foi um dos motivos Que eu terminei de assistir a série E no final a gente não sabe o que tá acontecendo Mas tem algumas coisas ridículas Na série também Aquela dancinha que eles fazem Eu tenho um problema sério Se vocês sentem isso também Deixa aí nos comentários Eu sinto dor Com vergonha alheia Uma dor espiritual Eu não consigo assistir Vergonha alheia Acontece com você Também ou não? E morreu Eu não gosto de vergonha Mas eu não sinto a dor espiritual Eu sinto uma dor por dentro Eu quero parar de olhar Sabe? Começa a me correr por dentro Essa sensação Quando eles começam A fazer aquela dancinha Sabe o que poderia ter sido feito? Símbolos É, símbolos Sei lá Esse não Não, símbolos de desenho mesmo Assim, sabe? Alguma coisa assim É interessante Isso É, tipo o Itaú É Não Gente, que absurdo Foi aquele final Da cinco pessoas Na escola Não consegue, né? Aquelas cinco pessoas Na escola Totalmente sem noção Indo lá e fazendo as danças Daí tem a explicação espiritual Assim, sabe? Eles sentiram que aquilo E no momento Que eles começaram a fazer Aquilo Tirotei e parou Alguma coisa assim Tem até umas teorias Que falam que eles não estavam ali Ninguém poderia vê-los, né? É, é verdade É, é até interessante Essa ideia De universos paralelos Um pouco A partir do momento Que eles fizeram Os cinco movimentos E os cinco bagulhos Os cinco pergúrias alheias Ficou meio infantilizado Até o bagulho Que não é uma série infantil, né? Mas tem um lance De direção de câmera Que foi muito bom E ele até falou disso também Que quando ela é cega A câmera fica focada nela E que se pode ver, sabe? Logo que ela tá sendo sequestrada Que ela tá indo pro cárcere Dá um nervosinho, assim Foi até ele que falou disso Que a câmera só fica mostrando Partezinhas, assim, sabe? O que ela tá sentindo Em falta dela Por ser cega, sabe? E depois Quando abre Que você percebe Que ela tá numa prisão Que ninguém Eu, pelo menos, não esperava Que aquilo fosse acontecer E foi exatamente A direção de fotografia E a direção em si mesmo Fizeram a gente ter essa sensação Isso realmente foi bom, né? Foi bom, um ponto positivo Pra série Por isso que a gente fala Se tivesse sido contada De outro jeito Talvez a série Teria sido muito melhor E sem movimentos De vergonha alheia Eu acho que é isso Que a gente tem pra falar da série Não esperem nenhuma teoria da gente Não esperem que a gente fale Nenhum dos símbolos Que a gente encontra É, a gente não vai falar Sobre as teorias Porque realmente Eu não tenho nenhuma teoria Nem gostei tanto da série Assim, pra ficar tão Empenhado em procurá-la também Por mais que eu tenha gostado também Eu acho que esse não é O objetivo da série Ficar criando teorias Já é O Lost já fez uma vez E não precisamos de mais Eu espero que a série surpreenda Eu espero que a segunda temporada Volte melhor Do que foi a primeira Eu espero que a primeira Sirva um pouco de experiência Pra eles Até porque pra eles Também é um formato novo Esse formato da Netflix De séries, né? Eles estão se mandando Filmes e tal Deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam da série Xinguem a gente De forma educada Já que a gente falou um pouquinho mal Não nos entendam mal Não é que a série é ruim É que não me agradou Um pouco mesmo E a gente tem que ser sincero Com vocês também Vocês não podem ficar esperando Sempre que a gente fale O que vocês querem ouvir A gente tem um canal Pra conversar sobre o que a gente A gente acha das séries A nossa opinião não é Não proíbe ninguém De ter a sua própria opinião É, por isso mesmo Deixe as suas opiniões De forma educada Embaixo nos comentários E nós ainda não somos Influenciadores também Assim, pra fazer cair A audiência da série Boicote em The Way É, até porque a gente Só boicota uma série Nesse canal Se vocês sabem Qual é essa série Que a gente boicota Deixa aí E é isso aí Assistam The Way Tirem suas próprias conclusões E venham comentar Aqui com a gente Pra gente debater Um pouquinho mais E vários links Aqui embaixo Na descrição do vídeo Banco de séries Agora ela tem o TV Showtime Soli já 7.005 Não Soli já vi sim 7.005 no Instagram Soli já vi sim série Tudo junto lá No TV Showtime Facebook, Twitter E outras coisas Aqui embaixo na descrição Dá uma olhada aí Então um abraço pra todo mundo Até semana que vem Ou a qualquer momento E tchau Até semana que vem Ou até essa semana de novo Porque tem vídeo É verdade Vídeo é o Pivete E Tchau Eu vou falar tchau assim agora O pior são os barulhinhos Tchau 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 Tchau